Porra amigo, tá de sacanagem nessa porra, é ofertura na área caralho E aí rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda, estamos aqui com mais um top 5 e dessa vez vai ser top 5 de WTF Moments Episódio 4 Rapaziada, esse é um dos melhores top 5 de todos os top 5 que eu falei, puta merda Mas então rapaziada, se você não mandou o seu vídeo ainda, é só você mandar para o canal Fala, puta merda, tô errando pra porra Se você mandar para o canal, pode ser o seu vídeo de lute, WTF de que uma porra toda Então você pode mandar qualquer coisa bacanuda pra gente rapaziada Bora ver esses WTF Moments da vida, simbora lá Esse é o vídeo enviado pelo JWalkerson Puta merda, olha a foto que o bicho mandou, que bonitinho rapaz Bem afeiçoado esse rapaz, olha só, o bicho tá fazendo escolas Que é simplesmente a coisa mais divertida do planeta Olha só, o bicho tá fazendo a escolada, deu aquele pulo maroto Puta merda, o bicho caiu no meio da animação do escolas Rapaz, mas que sacanagem nessa porra, olha só, o bicho tá lá de boa E o maluco caiu no meio da animação, olha só, tudo tranquilo Caiu de bumbum em frente pro escolas E tá vendo de camarote, com certeza é o rei do camarote do escolas Esse é o vídeo enviado pelo Marcos Marconino, olha só, o bicho tá de boa Eita caralho, olha só, que cabal mais radical nessa porra, rapaz Olha só, deu a porrada, já vai subir na Duna Ralph Pipe de Skate Vai sair um jogo novo aí, rapaziada É o best de cabal pro skater, puta merda Esse é o bicho tá lá fazendo a corte, o puteiro Doris, tá tudo certo, matando os inimigos, puxou a machadada, olha só Puta merda, tá preso nessa porra, puta merda, ficou preso no meio do cenário Os vagabundos já completaram o negócio, olha só, todo mundo pegando o loot E o Rafa Júnior preso no limbo do capeta, olha só, chamou o amigo Os caras já tão botando outra runa nessa porra e o cara tá preso ainda Escuta só o desespero do bicho Eita, eita Olha gente, 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 olha gente Olha gente, 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 olha gente Me ajuda tio, tô preso Caralho tio Porque Dash nem buga né Esse é o vídeo enviado pelo Xirra Brian 10, porra, eu não sei falar esses nomes não, mas o bicho tá lá de Buenos Aires, de repente a porta prende ele na parede, puta merda, olha que hora boa de ficar preso no limbo do capir, olha só, os amigos tudo desesperado, o bicho gritando na parede, por favor, me ajuda, me tira desse inferno, e os amigos não tão nem aí, tão jogando os ares dele de bola, olha só, o bicho vai pulando, tenta fazer de tudo, olha, bater na cabeça pra tudo quanto é lado, tá fazendo os hematomas nessa porra, olha o que que buga pouco, puta merda, rapaziada, o cara não consegue fazer nada, olha o joelhinho igualzinho a sola da minha baiana, rapaziada, é a mesma textura nessa porra, tá de sacanagem, rapaziada, olha só, a sorte é que os amigos jogam bem e conseguem ganhar a partida, mas eu acho que ele tá aí até hoje nessa porra, se você for no Azar, você vai encontrar ele preso lá nessa porra dessa porta. Primeiro lugar! Esse é o vídeo enviado pelo sumir da sede, puta que o parou, os bicho tão com a criatividade, olha só, tá lá no crota que não buga nada, olha só, o que que tá acontecendo nessa porra, rapaziada, o crota tá dando espadada nos malucos, malucos não tão nem aí nessa bosta, olha só, ainda botou a bolha, que rapaz protetivo, hein, que rapaz seguro, puta merda, o crota tá dando espadada nos caras, os caras não tão nem aí, ele ainda bota uma bolha safadinha, olha só, tá tudo certo, o crota tá batendo em todo mundo, ele vai tentar derrubar a vovó crotilde de galadjorna, olha só, deu as galadjarna, mais umas galadjarna, tá tudo certo, os amigos tão bem tranquilos, ele fala, porra, se os meus amigos tão tranquilos nessa porra, eu também vou, eu quero participar dessa festinha que deve tá muito divertido, e aí, rapaziada, se fudeu, rapaz, puta merda, foi o único que morreu, olha só o que o bicho tava feliz, porra, vou participar da brincadeira, se fudeu, no céu tem pão, e morreu. Puta merda, rapaziada, isso é porque a gente sabe que o Destiny nem buga nessa porra, mas então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dropar o dedo no ar, que compartilha com os amigos, chama Cagatua, tubarão branco, tubarão matelo, tomando um abanero, piche preguiça, rinoceronte, beijar flor, a porra toda, até a próxima, e roda a vinheta. Legendas por TIAGO ANDERSON